Grupo de Apoio Operacional Gal, Cidade José de Freitas. Está aqui os homens de preto do Gal, está aqui, portanto, o coordenador Joatã Gonçalves. Joatã, senhores, hoje, portanto, estiveram na Cidade José de Freitas, dando cumprimento a esses mandados de prisão. Portanto, cinco indivíduos presos, 155, 157. Qual é a situação desses homens? Na verdade, isso é uma investigação iniciada pelo delegado Dilma Nils, que tem feito um excelente trabalho na delegacia de José de Freitas, uma metropolitana, nossa aqui em Teresina, que é coordenada pelo delegado Sebastião Alencar. E por determinação do delegado dos Queitos, nosso delegado geral, a gente foi dar esse apoio e estão recambiados aqui em Teresina para estarem à disposição da justiça cinco elementos fora de circulação. Três por furto, um por roubo e um outro foragido do sistema prisional. Agora a gente vê que são situações que José de Freitas estava vivendo, situações difíceis de vários roubos, que agora o Gal, Grupo de Apoio Operacional, os senhores, consegue dar um pouco mais de tranquilidade à sociedade freitense. É um crédito esse dado, como eu disse anteriormente, à delegacia de José de Freitas, com apoio do Grupo de Apoio Operacional, por determinação do delegado geral, todas as metropolitanas recebendo esse apoio, tirando de circulação elementos que não dão sossego para a sociedade, nesses pequenos furtos e roubos de celulares, joias, relógios, que incomoda tanto a sociedade e que material este que é trocado nessas pequenas botas de fumo, que também não deixa de incomodar a sociedade. Jotã, a gente sabe do trabalho que o Gal vem desenvolvendo, não só esta operação, para dar um pouco mais de tranquilidade à sociedade, tanto em José de Freitas, como foi essa agora, como em Teresina também. Outros mandados, os senhores vão cumprir outros mandados de prisão? Vários outros mandados de prisão, muitas outras cautelares, tanto de prisão como de busca, estão sendo pedidas pelos respectivos delegados das delegacias metropolitanas, e esse grupo de apoio foi criado com esse intuito, de dar este apoio operacional a essas delegacias e tirar de circulação quem está causando transtorno nessa sociedade.